No dia 4 de setembro, você tem um encontro com o esporte e a saúde. Circuito Mauá de 5 e 10 quilômetros, com provas de corrida e caminhada. Um dia de muita diversão em família pelas ruas de São Caetano. Largada no campus da Mauá. Estrutura para garantir seu conforto com estacionamento no local, espaço kids para deixar seus filhos e um kit da Track and Field para cada participante. Inscrições até dia 31 de agosto. Mais informações pelo site. Participe desta festa.